Vamos ajudar, Catarina. Não, 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 não. Deixe estar. A Júlia odeia que lhe entrem na cozinha, não é, Júlia? Eu estou habituada. Não, não tem problema. Bem, o Gonçalo fez questão de trazer lagostas e costumam ser deliciosas. Nunca comi. Ótimo. Ainda bem que vieram. Vais provar e vês se gostas. Júlia, traz por favor o champanhe que está no frigorífico. Fica ótimo com lagosta. O Sr. Augusto trouxe um vinho. Aí está o vinho. Vá lá, que parvoiça. Esta da champanhe com lagosta. Não faz sentido nenhum. Eu quero agradecer o facto de terem vindo à nossa casa. É muito raro recebermos, não é, querido? Eu estou muito feliz e quero dizer que a Marina foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos da minha vida. Tem sido uma ótima companhia. Obrigada, Marina. E, portanto, devíamos agradecer aos nossos filhos por terem andado à pancada, não é? Porque essa foi a melhor forma de nos conhecermos, não foi? E acredito que nos vamos conhecer ainda melhor. E vamos criar aqui uma grande amizade. E, portanto, devíamos ter que ver com a gente que está 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 aqui. Obrigado.